Olá, meu nome é Renato Marim, eu sou da equipe Casa e Mercado, uma multiplataforma de conteúdos sobre arquitetura, urbanismo, engenharia, design de produtos, design de interiores. Estamos aqui mais uma vez na Fischer Design House, com o projeto Quinta Gastronômica Casa e Mercado. Encontros para conversas entre a arquitetura e com aquilo que a arquitetura possa vir a conversar. E claro que estamos aqui com a companhia da Ana Chapela, que além de ser coordenadora aqui do espaço Fischer, é a nossa especialíssima chefe de cozinha. Oi Ana, tudo bom? Tudo bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Conta pra gente o que é que você vai preparar pra hoje. Bom, hoje nós vamos fazer um lombo recheado com maçã e passas, acompanhado de abóbora assada e rúcula fresca. Depois nós vamos comer uma massa recheada com peito de frango, recheado com ricota e espinafre, com molho de queijo. E de sobremesa, um bolo de chocolate com abacaxi. Hum, acho que tá bom assim, né? O tema de hoje, arquitetura e o poder. E pra conversar com a gente hoje, temos aqui as arquitetas Yara Reis e Beatriz Goulart. Sejam bem-vindas e muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Vamos falar um pouquinho delas. Beatriz Goulart, formada em arquitetura e urbanismo pela FAUSP e mestre pela FAUFRJ. Participou da criação e implantação dos Centros de Educação CELS, Unificado CELS, de São Paulo e do bairro Escola de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, onde foi secretária adjunta de Educação. Atua no campo de projetos participativos de arquitetura e urbanismo articulando educação e território. Faz parte do Centro de Referências de Educação Integral e da direção da Escola de Humanidades de Ensino Médio da Escola da Cidade São Paulo. Representante do Brasil no Grupo Arquitetura e Infância da União Internacional de Arquitetos, UIA Children. Pesquisadora da Organização dos Estados Ibero-Americanos, OEI. Autora de vários livros, dentre os quais Territórios Educativos para a Educação Integral. Professora Yara Reis. Formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Pará. Doutorada pela FAUSP. Atua como pesquisadora nos temas patrimônio cultural, história da arte, história da urbanização, arquitetura e urbanismo colonial. Aliás, trabalho importante seu sobre a cidade de Belém do Pará dos séculos XVIII ao início do século XX. Atualmente pesquisadora do NEHSC, Núcleo de Estudos de História Social da Cidade, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. Muito obrigado novamente a vocês por estarem aqui conosco para essa conversa junto com a Ana. E que, obviamente, a gente vai falar de brasilidades. E claro que eu começo sempre com uma provocação. Então, Yara, eu vou ler um pequeno texto extraído de um livro bastante famoso. E já já eu passo a bola para você. Ok? Certo. Entre aspas. Essa primazia acentuada da vida rural concorda bem com o espírito da dominação portuguesa, que renunciou a trazer normas imperativas e absolutas, que cedeu todas as vezes em que as conveniências imediatas aconselharam a ceder, que cuidou menos em construir, planejar ou plantar alicerces, do que feitorizar uma riqueza fácil e quase ao alcance da mão. Fecha aspas. Texto extraído de Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Bem, Yara, eu percebo por esse texto que o Sérgio sugere uma certa informalidade no que tange ao urbanismo que a gente pode chamar de português ou luso no Brasil. Aliás, o mundo nos enxerga assim ainda hoje. Nós, brasileiros, como informais, afeitos às soluções fáceis e rápidas, sem planejamento e sem um modelo de uma certa ordem urbana qualquer. A pergunta que eu faço para você, que é uma pesquisadora da arquitetura colonial do Brasil, você concorda com o Sérgio? Bom, esse é um livro de 1936, e ele, o Sérgio Buarque, vai trabalhar numa metodologia em que ele vai fazer, nesse livro, Raízes do Brasil, uma comparação entre as cidades de colonização espanhola e as cidades de colonização portuguesa na América. Então, ele vai dizer o seguinte, ele vai chamar os espanhóis de ladrilhador e os portugueses de semeadores. Aliás, isso é um capítulo do livro, que ele faz essa referência. Isso significa o quê? Que os ladrilhadores, eles edificaram cidades baseadas em uma construção mental. É uma produção da razão. E ele usa a expressão o triunfo da linha reta para designar esse caso específico. Isso quer dizer o quê? Que os espanhóis, eles planejaram essas cidades de colonização, essas cidades coloniais na América. Elas foram planejadas. E as cidades de colonização portuguesas seriam, então, caberiam aos semeadores. Ou seja, cidades que ele chama fruto do desleixo, fruto do abandono, cidades, ele usa a expressão, se enlaçam pela paisagem. Ou seja, são cidades que nascem ao acaso. Então, essa é a diferença que ele coloca no livro. entre essas cidades coloniais. Então, o Antônio Cândido se chama de metodologia dos contrários. Ele fala isso no prefácio do livro. E essa metodologia, ela vai seguir até o início da década de 60, quando o professor Nestor Goulart Reis, que é arquiteto, sociólogo, ele vai dizer que havia limitações nesse posicionamento do Sérgio Buarque. Ele vai dizer que as cidades brasileiras elas foram planejadas incipientemente, no início da colonização, e que depois, no século XVIII, elas se aprimoram, esse urbanismo é aprimorado. a ponto de haver uma arquitetura grandiosa de quatro, cinco andares de Salvador. As cidades, elas eram, tinham um projeto baseado em leis, então, essas cidades, número de praças, tamanho de ruas, o tamanho das edificações, então, isso tudo era feito de acordo com as normas. Então, ele vai dizer exatamente que houve um equívoco nessa posição do Sérgio Buarque em relação a essa visão, digamos assim. Agora, você não acha que, por exemplo, ou seja, o que você está dizendo que eu entendi é que há uma contraposição a essa ideia de Sérgio Buarque, ou seja, de que, em verdade, nem que seja incipiente, você tem cidades brasileiras que, sim, foram planejadas e foram planejadas possivelmente enquanto imagem de uma cidade identificada com a metrópole, no caso, cidades luso, cidades portuguesas. Mas você não acha que, de certa forma, esse implantou-se no Brasil através dos portugueses, sim, cidades planejadas e que, de certa forma, montou-se um cenário urbano como uma representação do poder da metrópole, ou seja, no país? E o meu, Belém, na verdade, eu vou trabalhar Belém no século XVIII seguindo essa linha do professor Nestor Goulart. Ok. Seguindo essa linha. Então, trabalhando Belém como uma cidade que teve, sim, que essas preocupações foram sempre presentes, assim, desde o início da colonização e que, ao longo dos séculos, chegou ao século XVIII com uma arquitetura de porte, um urbanismo também bastante desenvolvido nessa perspectiva do poder, de afirmação do poder, que era uma política, na verdade, o professor Nestor, ele vai falar o quê? Que havia uma política de colonização, uma política urbanizadora que era originária de uma política colonizadora e que, portanto, não houve, houve sim um poder aí da metrópole portuguesa incidindo nessa questão. As cidades eram pontos importantes de domínio desse território para povoamento e para controle. Mas elas foram projetadas? Elas foram, sim. Ele diz, o professor Nestor, ele fala que as cidades foram projetadas com essa construção, com uma construção racional, não foi só as cidades de colonização espanhola. As cidades brasileiras foram, sim, e isso visava o quê? Um projeto, um projeto o quê? De poder para dominar, para controlar, e as cidades eram importantes porque elas estavam em pontos também situadas, muito delas em pontos estratégicos, justamente para não haver, digamos, uma tomada dessas fronteiras pela Espanha ou mesmo pela França, porque os franceses estavam ali no Maranhão também, muito querendo se apoderar dessa parte do território. Então, essas cidades, sim, elas foram pensadas, sim, também. E no século XVIII chega um urbanismo muito, digamos assim, aprimorado. Beatriz, percebe-se aí com essa reflexão da Yara que houve sim um planejamento, ou seja, uma estrutura, um cenário urbano que visava dominação e que, de certa forma, representasse o poder da metrópole, obviamente, portuguesa com relação a essa nova terra. e dominação perpassa por exclusão. Se a gente pensar nisso, uma composição arquitetônica que exclui os seus segmentos sociais sob o ponto de vista de expressão de poder, você consegue trazer isso já daquela época colonial para a nossa contemporaneidade, e a partir, inclusive, da tua experiência em relação à arquitetura e educação? Sim, e até retomando a polêmica, digamos, dos, não é tão polêmica, mas esse contraponto de posturas do professor Sérgio Buarque de Holanda com o professor Nestor, que seria uma coisa deixada meio para o improviso e para o acaso, que parecia até uma crítica, mas que, digamos, poderia até dar espaço, se fosse verdade, se fosse vencedora essa visão do Sérgio Buarque, de que esse imprevisto do semeador, de deixando meio o acaso, talvez deixasse mais brechas para o Brasil se expressar, mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu e esse acaso acabou talvez ficando nas periferias, com as migalhas, digamos, que sobraram, porque o desenho da metrópole de colonização acabou sendo adotado pelos senhores de engenho, pelos donos do poder brasileiros, que eles compraram essa, digamos, essa ideologia de dominação e de centralidade e de que, digamos, até lembrei agora de uma coisa ao mesmo tempo acontecia onde, por exemplo, o Champs-Élysées, onde o barão de Ausman desenha Paris para Napoleão passar e para trás não me importa o que aconteceu, que a parte mais interessante de Paris são as cidades medievais, ou seja, no Brasil aconteceu uma coisa muito similar, mas não sobrou nada, até hoje estamos destruindo as aldeias, então, ou seja, a gente traz esse desenho de exclusão de que a cidade não é lugar para pobre, que é a maioria da população, e que a classe trabalhadora vai simplesmente ajudar a construir e consolidar a colonização e ser colonizada, inclusive, nas escolas, porque nas escolas você tem que cantar o hino ou você tem que seguir toda uma cartilha que o ursinho escova o dente e o vovô viu a uva e não tinha uva no Brasil, ou seja, você tem toda uma colonização das mentalidades além do espaço, o projeto era completo, digamos assim, até hoje acho que a gente está lutando contra isso, então, acho que, infelizmente, a gente tem esse desenho da cidade ainda como uma disputa de quem é o pedaço afinal de contas, quem que manda aqui e quem tem acesso, você pega um exemplo bem claro assim na contemporaneidade, no fim de semana tem menos ônibus, porque o ônibus é só para trabalhar, então a pessoa que está na periferia não pode vir no cinema ou para a Avenida Paulista ou é só de duas em duas horas, mas para trabalhar o ônibus é de 15 em 15 minutos, de segunda a sexta, no fim de semana diminui, porque não interessa quem banca o ônibus quer bancar de segunda a sexta, então, acho que tem todo esse desenho que eu acho que tem muito a ver com a colonização, mas não só portuguesa, eu acho que a gente cria uma auto-colonização em termos de dominação das ideias de quem tem mais dinheiro ou quem quer dominar, que não necessariamente é o dinheiro, mas que é a colonização das mentes, eu acho que isso que é um dos grandes problemas que a gente tem até hoje, que a gente, na verdade, hoje que a gente vê o movimento negro, por exemplo, arquitetos negros, Yara, eu não tinha nenhum arquiteto negro na minha sala e hoje eu tenho muitos alunos negros, isso é muito recente, então, realmente, isso tem muito a ver com o desenho da cidade, quem consegue, onde estão as faculdades de arquitetura? Estão nas metrópoles, hoje a gente tem, sei lá, acho que cinco mil arquitetos no estado de São Paulo, o segundo estado tem mil, que é o Rio de Janeiro, ou seja, quanto mais periferia, menos profissionais preparados para isso, então, ainda a gente está vivendo esse drama, eu acho uma pena, mas, eu sinto que está havendo uma resistência e um, hoje a gente tem mais vozes que não são as nossas, fazendo essa análise, então, não é mais uma conversa entre o Sérgio Buarque e o Nestor, mas a gente tem muito mais gente disputando essas narrativas, eu acho que isso é uma coisa que está enriquecendo e sinto como alguma esperança de mudar essa lógica de dominação tão excludente, mas você entende que ainda persiste essa ideologia colonial muito, persiste muito que nos lembra é muito forte ainda é, nos lembra eu acho que existe uma até hoje tem gente que reclama de uma empregada doméstica subindo no elevador social, é impressionante isso nos lembra o caso da grande senzala, então, isso está presente não pensar em Gilberto Freire, está muito forte ainda a gente vai falar isso sobre já já mas antes a gente vai ver o vídeo da nossa apoiadora Fischer a gente vai ver a gente vai ver Voltamos. Imobilidade urbana, exclusão social, violência, deterioração dos espaços públicos. O número de favelas no Brasil, segundo o IBGE, mais que dobrou no período de 2010 a 2019. Eram em torno de 6 mil e meio aglomerados, subnormais, como são chamadas as favelas e palafitas, para mais de 13 mil. Yara, você percebe em nossas cidades uma planificação de uma ideologia da exclusão? Um certo coronelismo, que ainda confronta as soluções possíveis de democratização das nossas cidades, dos nossos espaços públicos? Ou seja, de volta à sua experiência colonial, para uma contemporaneidade. Percebe-se isso? Bom, eu vou responder tentando definir um pouco o que é o coronelismo. De uma forma muito simples. O coronelismo era um sistema político nacional que funcionou na Primeira República, no Brasil, até por volta de 1930. E ela se dava de uma forma, através de obtenção de favores, troca de favores, entre o governo republicano e o coronel. O coronel, a expressão do latifundiário, ligado ao mundo agrário e rural, fazendeiro, que precisava ter o controle ali daquela sua região. Então, ele precisava controlar a escola, controlar a polícia, o delegado de polícia, a professora, o professor, tinham que estar sob o seu domínio. E ele fazia a escolha dessas pessoas para estarem ali. E, para fazer a escolha, tinha que ser o Estado que tinha que facilitar, digamos assim, essas questões. Escolher e colocar ali esses quadros naqueles postos. E, do outro lado, o governo, no caso da figura do presidente da República, necessitava do apoio, do voto desse coronel, que era prontamente, ele iria apoiar essa candidatura, iria apoiar, dar seu voto, e ainda arrumar números, centenas de milhares de votos para manter esse governo. Mas a base dessa relação era uma base de troca de favores, de barganha. Isso, essa nomenclatura, ela termina na Primeira República. Isso é uma coisa que, historicamente, ela é datada. Mas eu acho que a prática continua, recai nisso que você está falando. Então, hoje, não se sabe mais o que é público, o que é privado. Eu acho que é uma confusão entre o que é uma coisa e o que é outra. Então, o público passa a ser de domínio daquele que governa, sem que ele ache que está eticamente errado. Então, há uma confusão do público, do privado, que passa a ser público e vice-versa. A cidade do Brasil, ela é fruto dessa relação ainda. Não há políticas públicas, não há preocupação com as periferias, como bem a Beatriz falou. Não há uma preocupação com quem vive distante dos centros, do seu trabalho. Então, a vida das pessoas, principalmente, vão pensar em São Paulo, é muito sacrificada. A tomada do trem, chegada nas periferias, as pessoas vão para suas casas para dormirem apenas. No dia seguinte, tem que mal dormir, acorda às quatro, cinco horas da manhã para voltar. Então, o que eu acho é que não tem, o que eu penso é que não tem uma política, não tem políticas, não existem políticas para deixar a vida dessas pessoas, para fazer a vida dessas pessoas, vidas dignas, vidas mais humanas, vidas com lazer, que eu acho que é o que todo mundo tem direito. A vida cidadã, eu acho que é isso que falta nas nossas cidades, não existe. Então, a prática do coronel e a relação que ele exercia com o governo, com o presidente, ela se mantém. Essa confusão do público, do privado, do pegar o que é do público para si. Isso é uma prática que hoje a gente está vendo no nosso governo. Beatriz, você já trabalhou inúmeras vezes com o poder público. Possivelmente, nada, a tarefa de fazer valer projetos de educação. Concorda com a Yara? É incrível, é trágico essa questão da barganha. E hoje tem várias camadas de coronéis, porque são coronéis ligados à religião, que eu acho que é uma coisa gravíssima. É um coronelismo o papel que eles têm, porque eles conseguem muitos votos em troca de coisas que não têm nada a ver com religião. Em outros campos também, além da religião, da questão imobiliária, os donos da terra, não é bem só o fazendeiro, mas na área urbana você tem os bolsões de especulação, que estão aguardando valorizar para poder ganhar mais. E falando de escola, acho que tem uma coisa que ficou muito clara, é que quando a gente começou a estudar, no começo desse século, na gestão de Celso Daniel em Santo André, depois Marta Suplicy em São Paulo, Lindberg em Nova Iguaçu, foi tentando se pensar outros modos de fazer escola. Então, quando surgiram a Praça de Equipamento, Celso Daniel desenvolveu essa ideia de estar tudo meio perto, para quem está na creche, estar perto do posto de saúde, exatamente para facilitar a vida da comunidade, e de ter esses núcleos mais esparramados. O CELS em São Paulo foi um projeto de colocar escola em lugares que não tinha nem rua. foi um voo que, acho que o Fernando Haddad com o Sayad e a professora Aldaís Sposati, fizeram o mapa da pobreza e perceberam áreas que não tinha nada e falou, o CELS serão aqui, não serão só escolas, serão equipamentos de cultura, de esporte, para poder oferecer para essa população. Ele tem até escola, mas o teatro, olha que interessante, até 2002, São Paulo tinha sete teatros municipais, a maior cidade da América Latina. A partir de 2005, tinham sete mais 21, que eram os 21 teatros do CELS, cada um com 500 lugares. Não era um teatrinho, era um teatrão com caixa cênica. Então, a política pública pode, sim, inverter essa lógica do coronel fazendo coisas para as pessoas que mais precisam e está barganhando outras coisas, mas é outro jogo, e talvez não diria que é uma barganha, é um investimento na área social e, claro, com camadas e camadas de poder estar em todos os momentos. Mas eu gostaria de falar um pouco, quando a gente começou a estudar a escola, eu especialmente como pesquisadora, foi um susto perceber que no plano diretor de uma cidade não se fala de onde vai ser a escola. não se toca no tema escola, educação. Como é que você escolhe uma escola pública onde ela vai ser feita? Todo loteamento tem que doar 30% ou alguma coisa assim de ruas e áreas públicas, praça, posto de saúde, escola. E o que você acha que o loteador vai doar para a escola? O terreno que ele não vai vender, que é o buracão. Então, as escolas na Període de São Paulo estão num buracão, ou seja, são as primeiras a serem soterradas ou estar no topo do morro, num lugar que ninguém quer comprar também porque ninguém chega lá. Então, as escolas, os terrenos de escola pública são os piores terrenos da cidade. Quando deveria ser o seguinte, você vai aprovar um loteamento, qual o seu melhor terreno aqui? Vai ser a escola. Seria uma inversão da lógica. Só que aí, bate de frente com o coronel dono do loteamento que vai dizer, o meu loteamento eu vou vender. Esse terreno não vale tanto, eu não vou dar para a prefeitura. Então, acho que tem ainda assim essa lógica de exclusão. Estou falando, por enquanto, Renato, da questão de fora para dentro. Ou seja, a escola é vítima também desse processo de um desenho excludente. e infelizmente. Vou tentar pegar o que você colocou agora. Vamos pensar, por exemplo, o que a gente percebe nas cidades uma arquitetura que eu diria que é meio parceirizada, que normalmente é alheia à cultura e valores das ruas, dos bairros. Interessantemente, isso em nome do progresso, ou como símbolo do progresso. Eu queria, Beatriz, que você refletisse um pouco sobre o processo de gentrificação, ou seja, nas cidades brasileiras, e também como um contraponto a essa gentrificação, e talvez essa seja a sua utopia, se for uma utopia, a possibilidade das escolas públicas integradas, ou seja, a territórios, como você mesmo coloca. Ou seja, integrada à vida das pessoas. E quando eu digo pessoas, eu não quero dizer só crianças. Integradas a quem frequenta a escola e a comunidade do seu entorno. Um espaço comunitário. Um pouco, talvez a Yara depois possa me ajudar nesse conceito de gentrificação, mas um pouco reduzindo de uma maneira bem singela, você expulsa quem estava lá primeiro, comprando a terra dele para fazer uma coisa que você vai ganhar bastante dinheiro com aquilo, mas o dinheiro que a pessoa ganhou, que você deu para a pessoa, que você tirou de lá, é bem pouquinho, ela vai ter que morar bem longe, ela não vai desfrutar do que vai ter ali. É mais ou menos essa a ideia da gentrificação. Você expulsa os nativos, digamos, a ancestralidade, os moradores. Então, hoje, quem era da Moca talvez não conseguiu ficar lá. Foi para muito, foi para a Zona Leste. Então, isso acontece talvez com mais violência nas cidades pequenas. Eu trabalho numa vila no sul da Bahia que nós estamos chegando lá, as pessoas de fora, comprando as terras que são posse, inclusive ainda não tem nem documentação, por um valor tal que passam a valer o dobro a partir do momento que a gente compra e essa pessoa que nos vendeu, ela talvez não consiga morar mais lá nessa vila, porque ela não vai conseguir mais comprar terra na própria vila onde ela nasceu. Então, a gente tem essa questão da gentrificação, mas falando daí pulando, pulando, não tão longe, eu pulo para a questão da escola como um centro comunitário. eu lembro do Benedito Lima de Toledo que é um outro grande historiador, também professor da FAUSP, tive sorte de ter sido aluna do Nestor e do Benedito. O Benedito tem um livro lindo que chama São Paulo Três Cidades em Um Século. O que ele diz que ele denuncia? Nenhum pai em São Paulo consegue mostrar para o seu filho onde brincou porque não tem mais. Não tem mais. Foi demolido, a rua passou uma avenida, então a cidade de São Paulo, a inveja que eu tenho do Rio, de Salvador, São Paulo você pega Florencio de Abreu como restolho de um período. Mas se infelizmente São Paulo... Gente, olha o que aconteceu com o bairro de Pinheiros. As casas estão sendo todas demolidas para uma arquitetura internacional style, toda de vidro brilhoso lá no Lago da Batata, aquele treco esquisito que apareceu lá e que não dialoga nem com a questão ambiental nem com a cultural. Agora, a escola, talvez aí, mas acho que depois eu posso falar mais sobre isso, eu acho que ela é um lugar de resistência, pode ser. Um lugar porque é onde as crianças aprendem ou podem aprender, nem sempre aprendem, dom covinho, ou um cotô, pão covô, como diz o mineiro. Ou seja, de onde viemos, onde estamos agora e para onde vamos? Porque a ideia da escola é essa, você entender o processo civilizatório e qual é o papel de eu, como produtor de conhecimento, na transformação do mundo. É isso que a gente espera da escola, nem todos querem que seja assim. O coronal não vai querer. mas aí talvez a escola possa ser realmente uma resistência a esse movimento tanto de lavazente cerebral como de terra arrasada. Essa é uma minha utopia, não só minha. Eu acho que é porque eu sou paulo freiriana, aprendi com ele. Yara? Então, a gentrificação é um processo de expulsão mesmo. É um processo violento de expulsão de uma população que vive num local, às vezes é uma população que está ali de geração de geração e geração e essa população é expulsa por empreendimentos de grande porte onde tudo fica mais caro. Viver naquele local onde começam a aparecer empreendimentos milionários vai fazer com que essa população procure um lugar mais barato para viver e cada vez mais elas se afastam das áreas mais centrais, se afastam do transporte público, se afastam das possibilidades de estar ali perto do seu emprego. Então, eu cito como exemplo a Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo ela é em 10 anos mais ou menos, a gente vai ali no corredor do trem em direção a Mogi das Cruzes, por exemplo, a gente vê um número de hotéis, de redes internacionais. São vários hotéis e esses hotéis eles começaram a ser implantados ali depois do estádio do Corinthians que ele foi instalado. E ali a gente vê vários prédios, apartamentos pequenos, modestos, que agora já começaram a ser, de uns anos para cá, começaram a ser vendidos para uma população que quer ter um apartamento ali para assistir os jogos e que aquilo ou se torna um local de aluguel que as pessoas compram e depois fazem, alugam aqueles espaços para quem quiser assistir os campeonatos. E essa população que estava ali já há algum tempo ela é expulsa. Ela tem que sair daquele local porque como é que ela vai viver num local onde se abrem já os grandes shopping centers, os hotéis de grande porte? Então elas não suportam mais viver ali porque a condição financeira dela já não permite mais. ela não consegue mais o comércio da esquina. Isso vai desaparecendo. E a gente vê isso não só no Brasil. Barcelona, por exemplo, é um exemplo disso. A cidade de Barcelona, eles fizeram toda uma orla ali próxima àquela Praça Colom e eles também expulsaram a população que vivia ali. Que eles chamaram de barracas. Eram moradias muito simples, muito pobres, de pessoas que viviam ali às margens do rio, do mar, do mar Mediterrâneo. E ninguém sabe para onde essas pessoas foram. A história não é contada na história, não é contada para onde essas pessoas foram deslocadas. Então isso é um processo que vem acontecendo em várias cidades do mundo inteiro. O deslocamento dessa população que vivia naquele local próximo do trabalho, próximo do transporte. E essa história é apagada. Ninguém sabe para onde eles foram. Em todos os lugares é assim. você não sabe onde essas pessoas foram realocadas. É uma história obscura. Basta pensar os pescadores dos nossos litorais. Sim. Como foram absolutamente expulsos do seu habitat. E quantos condomínios de luxo nasceram nas praias de São Paulo, Rio, Paraná. E você vai num daqueles condomínios resortes ao norte de Salvador, indo para Sergipe. E as pessoas comem crepe. Suzete. Não come vatapá. Então ainda por cima, porque as pessoas que cozinhavam a comida local não estão mais lá. Não estão mais lá. É verdade. É um negócio maluco. Você entendeu, né, Ana? Crepe e não vatapá. É. Você está... É como Miami na Bahia. Você pode até pedir um crepe mas não ter mais o vatapá ou a caipirinha de vodka. Muda, né? A caipirinha de vodka. A caipirinha de vodka. A caipirinha de vodka é maravilhosa. Pois é. Então acaba tendo essa lavagem em todas as áreas. Na tua área é impressionante, Ana. Realmente as pessoas mudaram os hábitos alimentares mesmo. Você tem toda a razão. A gente tenta até trazer... Assim, tem um estudo que diz, por exemplo, churrasco. Churrasco ainda é um... No Brasil inteiro as pessoas ainda dão valor a churrasco. feijoada, mas tem que ser muito característico. Para sobreviver, né? Para sobreviver. Será uma utopia, então, Beatriz? Bom, uma coisa que eu acho bacana, a gente... Né? Dessa história, né? De... Da expulsão dos indígenas. Acho que se a gente for olhar para esse lado obscuro da história que não foi contada é que acho que hoje a gente está começando a cavocar... Hoje não, né? Acho que tanta gente tentou, mas eu não sei. Acho que está mais disponível, talvez, essas narrativas, até porque os próprios índios estão fazendo rap ou contando a sua história ou os quilombos e outras pessoas, porque acho que não é... Muitos excluídos de até várias classes sociais e de várias origens, mas o que eu percebo que poderia ser bem interessante nesse... A gente olhando para a história do Brasil é ver o lugar da escola, né? E a arquitetura escolar também começou como um monumento, né? Eu estava ontem olhando a minha janela o Caetano de Campos. Era uma escola, o Caetano de Campos, monumental. Mas olha que tristeza, quando o metrô chegou lá, virou uma repartição. Quem fala isso é o Paulo Mendes da Rocha. Ou seja, quando o metrô chegou até a escola, tirou as crianças da escola. Entendeu a situação? Ou seja, você não pensa nisso e, ao mesmo tempo, o desenho que se fez, né? Do Vigiar e Punir, né? Do Foucault, de você ter espaços de controle, ele não é só no urbano. A escola é um exemplo triste, né? Como os manicômios, os conventos e as prisões, as escolas também foram feitas de tal maneira para controlar os corpos, né? Ou seja, salas de aula, corredores, administração bem na frente, os serviços na senzala, o papel higiênico da diretora é neve, o dos alunos não tem porque eles não sabem usar e jogam fora, então deixa que tragam de casa, e o da funcionária é lixa. Então, por quê? Por que a sala, por que assim? Então, a gente reproduz a senzala e o coronelismo dentro da escola. Quando os estudantes de ensino médio ocuparam as escolas estaduais aqui no estado de São Paulo e depois acabou acontecendo pelo Brasil, os estudantes descobriram as dispensas e os depósitos de livro e de comida falaram, nossa, nunca comemos isso, nunca vimos esses livros. Qual foi o comentário da diretora? Vocês iam estragar. Vocês iam comer tudo muito rápido. Então, ou seja, tem um controle de qualidade para quem merece comer isso ou ler esses livros ou usar essa impressora ou esse computador novo. Então, esse pensamento colonial e do coronel de troca de favores ainda impera. E aí, o que a gente tem trabalhado hoje em dia é que as escolas possam ser transformadas. A minha sugestão é que não se construa mais escola. Por favor, aproveite o que está construído, uma fazenda abandonada, uma fábrica. Chega de construir, a não ser em um lugar que realmente não tem nada e precisa. Mas, seja o que você fizer, a construção ou a reforma, faça junto com quem habita esse lugar. o Heidegger tem um texto que eu adoro, que é Habitar e Construir. Ele diz, tudo que é construído antes do espírito de habitar ser consolidado não serve para ninguém. Há que se alimentar o espírito de habitar, de ocupar, de pertencer antes de construir, para que a construção tenha a ver com o abrigo daquele sentido, daquelas pessoas, daquele bioma, daquela cultura. Aí você tem uma escola na Bahia que não tem um lugar para fazer tapioca. Você tem uma escola em São Paulo que não tem um forno de pizza. Toda escola de São Paulo tinha que ter um forno de pizza, nós somos italianos. não, você compra todinho e biscoito, maisena, sei lá o quê, salsicha. Salsicha também são paulistã não gosta. Mas é um problema, não se faz a comida lá. Então, acho que essa questão de, eu acho que, quem sabe, as crianças e jovens e os professores e a comunidade vendo que a escola pode ser um lugar de produção de uma cultura local forte, e aí a partir dela conquistar as praças, ou seja, o território educativo ir além do espaço da escola e realmente ser um lugar onde todo mundo aprende alguma coisa e troca e não só aquela escola, estou matriculado, não, eu estou na rua, estou aprendendo alguma coisa boa. Eu acho que isso é um movimento que eu quero até lembrar aqui fazer uma homenagem onde eu aprendi isso foi com Gilberto de Menstein no bairro Escola da Vila da Madalena. O conceito de bairro Escola que o Gilberto com a equipe dele desenvolvem, que a gente aplicou em Nova Iguaçu como política pública, é muito importante, ou seja, o bairro é uma escola. Não adianta eu estar numa escola toda protegida, como muitos dos nossos filhos, eu piso para fora da escola, ou eu levo um tiro ou eu dou um cacete em alguém e ninguém dá a mínima. Então, essa coisa de que a escola se possa se esparramar, acho super importante. Sem vigilância enquanto controle, sem punição. Sem vigilância ao vídeo do nosso apoiador RINAI. Até logo. Com o app RINAI Brasil, o conforto na melhor hora do dia é garantido. Gratuito e muito fácil de usar, é só fazer a instalação no seu smartphone, realizar o login e aproveitar. O app ajuda você a selecionar o melhor sistema de aquecimento de acordo com a sua necessidade, localizar revendedores ou assistência técnicas autorizadas e ficar por dentro das novidades da RINAI. Ao dimensionar qual é o sistema de aquecimento ideal para a sua casa, fica muito mais fácil encontrar um modelo perfeito tanto a gás como solar. O dimensionador oferece três opções de escolha, a ideal, a mais econômica e qual seria um upgrade. Com base nisso, você pode conferir informações adicionais de cada uma delas. Para comprar, você pode localizar quais são as revendas mais próximas e entrar em contato diretamente com elas. O app também te ajuda a encontrar uma assistência técnica autorizada para auxiliar em caso de necessidade, de forma rápida e fácil. Avaliar o serviço dos nossos parceiros também é importante. Cadastrando o seu aquecedor, você consegue ficar atento ao seu prazo de garantia. Você encontra os canais de comunicação para agilizar o atendimento e se mantém conectado com a RINAI. conferindo as novidades pelo banner rotativo e os últimos artigos do nosso blog. Gostou? Então acesse a loja online do seu smartphone e baixe agora mesmo o app RINAI. RINAI. CREATING A HEALTHIER WAY OF LIVING Voltamos. E agora para você, Yara. Arquitetura vernacular. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre esse tema a partir da tua experiência e dos teus estudos com relação à arquitetura colonial e, portanto, uma arquitetura de ontem. Quando, inclusive, há poucos registros arquitetônicos, das edificações elaboradas com materiais colhidos de imediato no meio ambiente, normalmente das habitações populares e que você, não que você comparasse, mas que você refletisse sobre hoje, inclusive, sobre a utilização desses materiais nos desenhos arquitetônicos por conta, inclusive, do grande macro tema sustentabilidade. A arquitetura vernacular é uma arquitetura que usa técnicas e materiais construtivos das regiões onde elas são executadas. O professor Carlos Lemos, ele fala que são de povos que não aceitam influências alheias. Ela é feita em lugares onde esses povos não aceitam influências alheias. e que a arquitetura vernacular ela vai sendo, ela vai desaparecendo à medida que o processo colonialista ele vai avançando. Então, a gente pensa na arquitetura vernacular como uma uma arquitetura que é adequada. Eu acho que essa é uma palavra que eu acho que a gente pode definir. Uma arquitetura adequada àquele local. uma arquitetura que vem de saberes ancestrais com uma herança de um conhecimento e que ali vai executar com as técnicas e materiais disponíveis naquele local. Então, a gente pode pegar o exemplo da arquitetura indígena, por exemplo. A arquitetura indígena em madeira, em taipa, é uma arquitetura vernacular. E esses saberes são saberes que vão propiciar conforto ambiental. Essa arquitetura vai ser adequada ao clima, à posição geográfica e ela vai ter uma identidade com aquele local e com o povo onde ela é construída. Então, eu acho que essa é uma definição de arquitetura que a gente pode pensar como uma arquitetura vernacular. Só que eu acho que ela está se estendendo mais, porque ela tem que chegar no nosso tempo para que a gente tenha uma arquitetura capaz usando elementos renováveis. A gente chegou num ponto que a gente precisa utilizar essa sabedoria a nosso favor na construção. Então, vamos ver, acho que a gente pode exemplificar como é que essa arquitetura chega através do trabalho, quando ela chega até nós, através do trabalho de alguns arquitetos. Por exemplo, vamos pegar o Luiz Barragán, que é um arquiteto mexicano. Ele está dentro, atualmente, estava dentro, já morreu o Barragán. Ele está dentro de uma linha arquitetônica, de uma corrente arquitetônica que se chama Regionalismo Crítico, que nada mais é do que um pouco essa tradução, traz um pouco essa tradução da arquitetura vernacular. E o Barragán vai trabalhar nas casas, porque a casa onde ele morava no México é patrimônio mexicano, ele vai trabalhar com cores, o rosa, o vermelho, o amarelo, é uma identidade do país, eu acho que traz essa questão mexicana. E trabalhar com as cinzas vulcânicas. Então, acho que isso é um resgate de uma ancestralidade. Acho que isso a gente pode pensar no resgate de uma ancestralidade. Outro arquiteto que eu acho que a gente poderia colocar também como exemplo é Rogério Salmona, que é um arquiteto que atuou na Colômbia. Ele nem é colombiano, ele é um arquiteto francês, mas ele compreendeu tão bem a realidade colombiana e a forma como ele trabalha essa arquitetura, como ele vai desenvolver técnicas e materiais que ele vai trazer para a arquitetura que ele vai construir, é totalmente identificada com o local. E a forma como ele coloca a relação da arquitetura dele com a paisagem é fantástico. Então, isso é algo que a gente tem que valorizar no arquiteto. essa capacidade do arquiteto ir buscar, ir atrás, fazer as pesquisas, trazer à tona essas técnicas do passado. E, no Brasil, eu citaria Severiano Mário Porto, que eu acho que é um arquiteto, ele fez a FRJ, fez a Federal do Rio de Janeiro, ele é mineiro, mas ele foi para o Amazonas. e o campus da Universidade Federal do Amazonas é do Severiano Mário Porto. Então, ele otimizou, ele aprendeu com os indígenas a técnica do uso da madeira e a arquitetura dele é toda uma arquitetura sustentável. e eu acho que a gente pode pensar nessa passagem do passado para a atualidade, a gente pode pensar nesses arquitetos como arquitetos que são defensores dessa linha, que atuam nessa linha da busca. E, quando falo em saberes ancestrais, os saberes ancestrais é cortar a árvore para fazer a casa na época certa. É isso, essa sutileza que a gente perdeu. e que o professor Carlos Lemos eu acho que ele vai dizer que isso se perde no processo colonialista e se perde mesmo porque é muito é muito delicado, é muito sutil. A gente perde isso. Então, cortar a árvore na estação certa, cortar aquela árvore ao invés desta aqui, porque essa vai crescer mais rápido e essa não. Então, são saberes que a gente realmente nós perdemos. mas essa arquitetura essa arquitetura que se faz buscando essas raízes ela é totalmente válida. Mesmo porque hoje se fala em bioarquitetura. O bio misturando a vida com a arte de projetar. Trazer uma arquitetura que tenha pouco impacto ambiental. Então, acho que eu não sei se eu respondi a sua pergunta mas eu acho que é um pouco isso. Se você acha que... Não, é isso. Era isso que você queria... Mas eu vou incrementar a sua... Não a pergunta mas eu vou tentar incrementar a sua resposta. Patrimônios culturais. são formalidades, né? Resgatando isso que você está falando a preocupação de certa forma de se apropriar ou seja do que está ao seu redor do que está à sua mão do que está integrado a você para consistir na sua arquitetura. Brasília é um patrimônio cultural. De quem? Do brasileiro? Então, acho que já se vão aí 35 anos. Ela foi eleita patrimônio mundial antes de ser eleita, antes de ser tombada. Eu acho que só a catedral, o catetinho, eles estavam tombados antes, já estavam tombados antes, mas a igreja, a catedral, ela vai ser tombada depois dela receber o título de patrimônio mundial da humanidade. Bom, a Unesco, ela é muito exigente, então, os relatórios são muito minuciosos para apresentar uma proposta, o país, quando apresenta uma proposta para que o seu bem seja eleito, é muito minucioso. é um relatório extensíssimo e com muitos detalhes. E Brasília passou por esse crivo. Então, eu acho que isso é inquestionável, eu acho que é justo. Eu acho que é justo. Agora, é uma arquitetura moderna, que não nasce no Brasil. É uma arquitetura que vem de fora, da Europa. E ela, a Brasília é eleita a cidade, a cidade, a primeira cidade, o primeiro bem cultural do século XX. É o primeiro bem. Então, eu acho que é uma coisa extremamente importante, e também, até por isso, dá muita discussão. Nenhum bem ou outro foi eleito patrimônio mundial, sendo do século XX. agora, se a discussão é, se a arquitetura moderna é nossa, ou é porque ela é europeia, e eu acho que aí é uma questão assim, que os... a arquitetura moderna, ela foi reconhecida no Brasil, primeiro do que na Europa. Então, a lição de casa coube a nós, fazer essa lição de casa. Nós fizemos primeiro, a proposta entrou primeiro através do Brasil, do que por outros países, onde a Bauhaus, por exemplo, poderia ser também patrimônio, mas ela entrou depois de Brasília. E eu acho que a arquitetura moderna já está na história, já está na nossa história. Então, por isso que eu acho que é, sim, um bem, um bem cultural brasileiro. Eu acho que a gente não dá muito para questionar esse valor de Brasília. além de que nós temos, além de Niemeyer e Lúcio Costa, a gente tem Atos Bucão, Buller Marx, tem uma composição de profissionais geniais que fizeram Brasília e colocaram ali a sua capacidade criativa, os jardins de Buller Marx, os desenhos, os vitrais, os azulejos do Bucão, da Atos Bucão. Então, eu acho que sim, eu acho que é um patrimônio agora, claro, e volta a essa questão que a gente estava falando das políticas públicas, muito se fala, poxa, mas Brasília está transbordando. Mas isso não é culpa do arquiteto, não é culpa de quem fez Brasília, é culpa de quem não sabe gerir atualmente um patrimônio desse porte. Um simples, uma coisa menor, talvez em tamanho, em delicadeza, não é gerido. Imagina Brasília. Então, a culpa não é colocar a culpa no arquiteto, nos artistas que fizeram Brasília, eles fizeram Brasília para 600 mil habitantes. E se hoje as pessoas vivem péssimas condições nas áreas, nas bordas de Brasília, falta de transporte, moradia, todas essas dificuldades que a população vive, uma falta de infraestrutura, isso é culpa de um governo que deveria estar atento a um patrimônio que é de todos. Brasília, quando é eleito patrimônio mundial, é um patrimônio de todos, de todas as gerações, que todos devem ter o cuidado, mas que cabe ao governo daquele país tomar conta. Beatriz, Yara. Yara é absolutamente um nome de origem indígena, com raiz, com raiz possivelmente no Tupi, Guarani. Senhora das Águas, que seria dos rios e lagos. Então, para você, eu faria a seguinte pergunta oswaldiana, já que ela falou em modernismo. Tupi ou not Tupi? Essa ainda é uma questão para nós, brasileiros, inclusive em função de tudo que a gente está vendo com relação à exclusão social, com relação às invasões, com relação aos morticídios de índios e terras indígenas? Bom, com certeza, a proposta da antropofagia era você comer seu inimigo para se apropriar do poder dele, né? E do que ele... Eu acho que... Eu nem acho que... Eu estou vendo a gente num caminho de primeiro saber por que que querem nos comer. como esse senhor que esteve aí agora essa semana que vai comprar o Twitter, né? Que ainda bem que eu não sei o nome dele. Ou seja, os milionários do mundo inteiro estão vindo pegar o nióbio da Amazônia, ou seja, o Brasil é um objeto de desejo a ser destruído. Dá o espelhinho para o índio e leva para o Brasil. Essa é a nossa ancestralidade, infelizmente. Então, eu acho que a ideia da resistência do movimento antropofágico que o Oswald encabeça é muito canibalismo aos inimigos, né? Agora, eu percebo que a gente está tão mutilado que o primeiro movimento que eu tenho visto é de sobrevivência. Não é de atacar o inimigo. A gente nem consegue ir para a rua para atacar ninguém. tamanho o estupefatamento que nós estamos com o quanto estamos sendo atacados. O que eu estou vendo é todo mundo olhando para dentro para falar quem somos nós? O que a gente tem? aonde encontrar forças na nossa ancestralidade, na sabedoria? Por que o Krenak hoje é um líder para a gente? A gente ouve um Krenak falar, ele diz da força da floresta, ele diz do que... ou seja, são coisas tão básicas e isso dessa sutileza que a gente perdeu e então o que eu percebo assim dessa resistência então o movimento talvez não seja esse eu acho que a destruição está mais explícita a ameaça inclusive da humanidade ou seja, o planeta vai prosseguir mas talvez a gente desapareça essa que é a questão a gente está correndo esse risco de desaparecer como espécie muito isso é muito forte então eu gosto essa questão de patrimônio de cultura e ancestralidade para mim é um caminho de resistência eu lembro de um livro do Richard Sennett que chamou Artífice que ele diz que a capa até uma mão vai sobreviver quem fizer com as mãos e aí quando você começa a falar a Yara começa a falar dessa questão do vernacular que a gente fazer com as próprias mãos com o que tem ali perto o problema é que a gente não está construindo a nossa própria caverna mais porque a massificação da escola da cidade traz sistemas que só o processo de colonização pode dar conta então hoje a gente tem sistemas que eliminam mesmo os que se dizem sustentáveis acabam sendo insustentáveis porque eles são genéricos e a gente não pode mais ter nada genérico então eu acho que o tupionotupi sim no sentido da gente se entender mas não como povo brasileiro porque são muitos povos essa é a nossa dificuldade de entender que a gente é muita gente e precisa ter espaço para esse conflito poder existir e não para ter a paz esse negócio de paz não há possibilidade sempre vai ter um conflito mas tem que ter o respeito a que esse conflito se explicite e que hajam espaços e tempos justos para que as crianças ou velhos ou negros ou indígenas ou cadeirantes ou mulheres tenham a oportunidade de ter o que eles precisam e não exatamente ter a vitória de uns sobre os outros mas de convivência acho que então a questão de a grande questão hoje é de como é que a gente convive não tem aquela grande frase do muro de 1982 ou a gente se raone ou a gente se extingue que era o encontro do raone com o extingue e eu acho que ainda é isso ou a gente aprende a viver junto ou a gente vai desaparecer tupi eu achei lindíssimo o ano que ela falou vai sobreviver quem fizer com as mãos Ana o que é uma culinária brasileira bom pode ser meio absurdo que eu vou te falar pra vocês mas por exemplo coxinha só se come no Brasil pastel só se come no Brasil então assim tem coisas que a gente pode falar que é a culinária brasileira que é uma feijoada por exemplo churrasco existem vários no mundo mas o hábito de churrasco igual o brasileiro eu acho que é uma característica de comida brasileira então como você falou da Bahia as receitas realmente carajé patapá são regionais como no caso de Minas tem toda aquela aqueles costumes de comidas mais gordurosas você fala da mandioca mas tem é tão grande o Brasil que eu acho que é difícil a gente falar Renato que é culinária brasileira eu acho que é bem regional e o sul tem as suas características o nordeste mas tem algumas eu acho muito engraçado não vender ninguém comer coxinha ninguém comer pastel ou não ter carajé nos outros lugares do mundo então culinária brasileira é giló não tem outros lugares que já estão descobrindo então realmente tem ingredientes que podem ser mais brasileiros a possibilidade de integração social produz uma sociedade mais humanizada menos preconceituosa inclusiva participativa espaços públicos urbanos de convivência social digna afetuosa uma pergunta para quem nos assiste o poder subverte o amor ou o amor subverte o poder ou os dois a gente chegou ao fim dessa nossa conversa que poderia durar por por muito tempo mas o bacana é que o próximo encontro então vai tematizar a arquitetura e o amor em decorrência de tudo aquilo que a gente conversou hoje inscreva-se no canal claro agradeço novamente a você Beatriz Yara muito obrigado Ana sempre até mais próximo encontro da arquitetura e o amor no projeto Quinta Gastronômica Casa Mercado inscreva-se no canal até lá Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.